Fala galera, aqui é o Bucky e saindo aí mais um vídeo no canal do Bucky. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar falando da data de lançamento oficial da segunda temporada de Kimetsu no Yaiba. É isso mesmo, eu tive informações recentemente oficiais do site Yahoo do Japão. É isso mesmo, para vocês entenderem toda essa história em relação à segunda temporada e sua data de lançamento e também o seu idioma que vai estar lançando aqui para a gente no Brasil, eu vou estar explicando agora nesse vídeo. Mas para vocês entenderem melhor, eu peço que fique até o final do vídeo e deixe seu likezão. Beleza, então galera, falaram todas essas coisas, bora começar. Galera, como todos nós sabemos, essa semana aí, em torno do dia 26, saberemos aí a data oficial do lançamento da segunda temporada. Mas eu tive informações recentemente num site que é do Yahoo do Japão. Lá eles contém informações antecipadas, é da onde eu tiro as minhas teorias, da onde eu tiro todas as minhas informações referentes a Kimetsu. E muitas delas, a maioria delas, digamos 80%, chega a ser verídico. E sabemos também, galera, que a segunda temporada contará com dois split core. O que que é isso? Será duas partes, a segunda temporada dividida em duas partes. Uma ainda lançando esse ano, a outra lançando aí de janeiro a março. E o que acontece? O primeiro split core é em relação ao filme aí, o sétimo arco, o arco aí do trem infinito. Onde temos que o Juro Renguko como protagonista desse arco. E o oitavo arco é o segundo split core. Que aí é em torno do ano de 2022 que vai estar lançando. Que é onde veremos Tengu Zui, onde esses trailers todos aí que tivemos disponíveis. Se não me engano, tivemos três trailers disponíveis em relação à segunda temporada. E é isso que vai focar mais. No caso, o segundo split core é o nosso maior foco. Porque o primeiro split core, se ele é no filme, a gente já viu. E o que acontece referente à data de lançamento? As informações que eu tive oficiais em relação à data de lançamento lá no Japão. E também recentemente aqui no Brasil. O que acontece? Galera, no dia 23 de outubro será lançado a segunda temporada de Kimetsu no Yaiba. Eu tinha teorizado aqui no caso dia 10. Então no dia 10, dia 9. Mas você acrescenta aí mais, digamos, mais uma semana. Que aí teremos no dia 23. Mais uma, duas semanas você acrescenta aí para estar chegando ao dia 23. Porque é isso que eu recebi. As informações que eu recebi do site Yahoo. Que é bastante confiável. O Yahoo do Japão. Então assim galera, no caso aparecendo a segunda temporada. Aí no dia 23 de outubro. Digamos aí que esse arco, esse primeiro split core que vai aparecer. Ele vai até dezembro. E só conseguiremos ver aí Teng Yuzui. Na sua magnífica expressão e atuação no arco do Distrito do Entretenimento. Só em 2022. E primeiramente virá só legendado. Possivelmente podemos ter aí dublado a partir de janeiro. Mas o que é bastante importante também frisar galera. No caso como o filme já está dublado. Então possivelmente a gente veja aí o primeiro split core já dublado. Mas o segundo split core. Eu acho que vai ser aí em torno de lançamento de 5 episódios legendados. E depois o primeiro episódio já vai vir dublado. Eu vou ser muito sincero para vocês. Para mim tanto faz. Por mais que eu esteja vendo aí a segunda temporada de Kimetsu no Yaiba. Para mim é isso que importa. Beleza? Então galera vamos todos aí focar no dia 23 de outubro. As informações novas que eu recebi. Que eu busquei na verdade. Eu sempre busco informações de Kimetsu no Yaiba. De vários animes. Para estar trazendo aqui para vocês. E com isso só com a ajuda de vocês. Eu conto com like. Com compartilhamento. Com comentário. Eu nem vou colocar meta galera. Vocês colocam aí. Vocês vão me estipular. Que vai estar em forma de me agradecer. Por estar trazendo essas informações. E claro. Todo lançamento que tiver em relação. A Kimetsu no Yaiba. Ou qualquer outro anime. Eu vou estar trazendo para todos vocês. Na descrição. Vou deixar meu link do Discord. E meu grupo do WhatsApp. O primeiro link. É meu Instagram. Arroba canal do Bucky. O segundo é o link do Discord. E o terceiro é o grupo do WhatsApp. Beleza? Então galera. Eu vou ficando por aqui. Um abraço do Bucky. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.